Bom dia, boa tarde e boa noite. E a paz do Senhor a todos vocês que estiveram ao privilégio de nos assistir de outro lado de Grã. Você que está a me assistir de todos os países de Palop, que está a me assistir no Brasil, em Portugal, Cabo Verde, Muzamico, Santo Amém, que está a me assistir aqui em Angola. Eu passei aqui para te convidar, no dia 21 ao dia 27 deste mês, mês de outubro, a Igreja Ministerial Internacional organiza uma grande conferência, uma atividade profética, uma atividade de impactação profética, algo que vem para mudar a história da tua vida. Isso será em Jogosburgo, no dia 21 ao dia 27 de outubro. O Deus do Oposto Alfa Local estará aí naquele lugar para te fazer o bem. Você que talvez o mundo disse que nada daria certo na tua vida. Eu te convido a fazer parte desta atividade. Podes crer, meu irmão, que a tua vida jamais será a mesma. Junta-te a nós nessas datas do dia 21 ao dia 27 de outubro. O Deus do Apóstolo Alfa Local estará ali naquele lugar. Há muita gente que vão viajar de toda a parte do mundo que estarão ali. E junta-te a nós. O nosso Deus estará naquele lugar para se manifestar poderosamente na tua vida. Que o Senhor te abençoe e a paz do Senhor a todos vocês. Obrigado. O Senhor te abençoe e a paz do Senhor a todos vocês.